Bom dia gente, tudo bem com vocês? Que aqui tá tudo na paz, viu? Galera, mais um vídeo aí pro nosso canal aí, viu galera? Hoje tem um vídeo aí legal pra caramba Espero que vocês gostem, viu? Uma plantinha Muito linda, muito linda Galera, vamos lá pro canal conhecer a plantinha? Vamos lá? Prantinha da flor rosa, galera Nome dessa planta, Liro do Vento Muito linda, né galera? Ela tá plantada aqui no chão Essa aqui, e também tem o plantado no vaso E vou ensinar vocês como plantar ela, tá galera? Eu vou tirar uns bugos dela aqui E vou mostrar pra vocês como plantar Muito simples de plantar Uma planta fácil de ser cuidado Tá? Eu vou mostrar pra vocês como fazer As mudinhas dela Pra você ter ela plantada no jardim Ou em vaso Em jardineira Aonde você quiser, viu galera? É uma planta que ela é de meia sombra Tá? Eu tenho bastante ela aqui E eu gosto dessa planta É uma plantinha baixa Ela pode crescer até 40 centímetros Ela não passa disso, viu galera? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Como plantar ela no vaso Viu? Eu já tenho até dela plantado aqui, galera Aqui, ó Como tá linda Tá? Daqui uns dias também ela tá com flor Viu? Eu vou plantar nesse vazinho aqui, ó Já tenho terra também aqui Tá? Aqui, ó Terrinha boa adubada Vou botar nesse vazinho aqui É uma terra bem preparada, viu galera? Estrum de vaca Né? Terra preta Misturada com casca de madeira É uma boa terra Quando planta o burgo dela Com poucos dias ela começa já a brotar Aí Terra boa, bem preparada É uma planta que vale a pena você plantar Pra fazer aquele colorido no jardim Aí Tá bom Agora eu vou Aqui, galera Eu arranquei uma torceirazinha Porque eu tenho bastante Aqui como ela cresce Ela costuma crescer em torceira Viu galera? Depois que você planta Ela costuma crescer em torceira Por aí dá pra vocês verem Tá vendo? Ela parece um capim Né? Aí só fazer Quando você arrancar Pra plantar em vaso Ela tem uma Cebolinha Tá vendo? Que chama burgo Aqui, ó Como é Tá vendo? Aí aqui você Quando for plantar Você não planta ela com folha e tudo Não Só fazer isso, ó Você corta aqui, ó Tá vendo? Tira um pouquinho Dessa raiz dela aqui, ó Não tira todo não Tá? Só pra fazer aquela Pequena limpezinha, né? Aí aqui você vai E você bota direto na terra Tá vendo? Entendeu? Você vai fazendo isso Olha Prantando Quando for com poucos dias Você vai ver ela Brotar Tá vendo? É uma planta muito Fácil de você cuidar dela Olha aí Como é Tá vendo? Só fazendo isso, ó Vai plantando Aí Pronto Já tá pronto aqui, galera Aí você fazendo isso Rapidinho Você vai ver Com poucos dias Ela Fazer suas brotações Vim? Vamos pra lá Vou mostrar mais frô Com vocês Essa planta Ela É Muito engraçada Porque No inverno Você Não vê Essa planta Com Com frô Aí quando Passa aquele inverno Todinho Com aquela chuva Arada, né? Chega o verão Chove muito Ela não bota frô Mas também Quando passa Toda chuva De inverno Verão Aí ela Começa Botar as frô Né? E quando Vem frô Ela vem com força Mesmo Viu, galera? Ela passa um bom tempo Botando frô Ela tem o nome também É Chuva de verão Porque você Não vê Ela com frô Mesmo Tempo É Chuvoso Só quando tá Aquele verão quente Tá? Ela gosta De uma meia sombra Mas Com aquele vapor Quente, né? Aí é onde Ela se estoura Toda de frô É uma plantinha Uma linda Pequena Pranta É frô Uma pequena frô Mas é uma frô Bonitinha Ela é Rosa Com fundo É Branco Com amarelo É Lindo, né? Galera Ela é uma espécie De capim Você planta O bulgo dela Que nem vocês Viram plantando aí E quando for Com poucos dias Ela tá Com o vasinho Fechado Com as suas folhas Tá? E cada dia que passa Ela vai Virando Torceira Ela só cresce Em torceira Assim, ó Tá? Aí é por isso Que ela bota Muita frô Assim, todo colorido Assim, ó Um em cima da outra, né? É, um em cima da outra Ela aqui tá plantada Nesse cantinho aqui No No chão aqui Ela tá em meia sombra Aqui Ela tá no meio Aqui de muitas plantas Que nem Vocês estão vendo aí Dá pra pegar A cama ainda Pega algumas Pontas de folha Aí de outras plantas E ela tá aqui Galera Nesse meio aqui Ela se deu Muito bem Aqui Nesse cantinho Né? Eu tenho Aqui também Plantado em vaso Aqui Vaso jardineiro Grande aqui Galera Que ela tá recheada De frô Também Né? Essa planta é assim Quanto você planta ela É... Vamos dizer assim Um metro quadrado Todo dessa planta Galera Quando ela começa a florir Você vê a coisa Muito bonita Vem? Porque aquela aí Frozinha Chama atenção mesmo É... A frozinha dela Tem uns talozinho Que vai até 20 centímetros De comprimento Né? E no finalzinho Desse talozinho Desse rominho dela Ela sorta essa flor Essa flor Ela é muito passageira O mais que essa flor dura É três dias Mas é cabando um Num lugar Já vem saindo outra E aí Muito legal Né galera? Muito legal Essa planta Não é que rosa Vivo Bonito Tá? Frozinha dela Em formato De uma estrela É show A natureza É perfeito Né galera? A natureza É perfeito Lírio do vento Que nome Né? É show É show Que nem sempre Eu falo pra vocês Todas minhas plantas É plantadas Com Estrumo de curral Terra preta E casca de madeira Eu dou aquela mistura Tá? Quando vocês for Comprar Estrumo de curral Se vocês Estiverem aí Galera Vocês nunca Usem O estrumo de curral Na hora Porque aquele Estrumo de curral Ele é quente Você Quando Dequirir Isso aí Você bota Ele num cantinho E deixa Ele curtir Ali Junto com a terra E a casca de madeira No mínimo No mínimo Trinta dias Tá galera? Pra depois Você Começar a usar Aquela 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 Estrumo Porque Se você For usar O estrumo de curral Na hora Você pode até matar Sua planta Porque o estrumo de curral Ele é quente Tá? E E você Deixando Essa terra Descansar Por trinta dias Aí você pode usar Que ela tá fria É por isso Que muita gente Não usa Estrumo de De cavalo Né? Porque a de cavalo Nem pensar usar Viu galera? Nem quente Nem fria Nem de jeito nenhum De jeito nenhum mesmo Porque se você Botar O estrumo de cavalo Costuma matar As plantas Tá? Ela pode tá fria Pode tá quente Não usa Porque a planta Em vez de Dela ficar bonita Ela fica feia E com pouco dia Você vê sua plantinha Morta Não usa Porque Não dá certo Só estrumo de De curral mesmo De gado mesmo De boi Tá? Misturado com terra preta Aí sim Aí você pode usar Mas deixa descansar Como eu falei Trinta dias Separado num canto Reservado Pra você não matar Sua planta Porque é um estrumo Muito forte Tá? A molhação Dessa planta Galera É... Três veios por semana Tá ótimo Viu? Três veios por semana Tá bom Ela é plantada Em um bom lugar Você é planta Galera É uma planta Que não tem nem como Você fazer manutenção Nela Que é uma plantinha Baixinha Quando seca Uma folhinha dessa Ela fica muito fininha Rapidinho Ela vira estrumo Não dá nem pra você ver direito Quer dizer Uma planta Que não tem trabalho nenhum Você ter ela em casa Você plantou ela lá Molhou Pronto Deixa ela no cantinho E é isso Galera Tá terminando o vídeo Galera Se você gostou Dessa plantinha Tá? Eu convido Pra você se inscrever Aí no canal Galera E deixar seu Joinha Valeu Galera Isso aí ajuda Muito Nós aí no canal Valeu E por último Galera Se você puder Eu agradeço Muito A você Ativar o sininho Galera Valeu Que é pra toda vez Quando eu postar vídeo A notificação Chegar até você Galera Valeu Galera Dá essa força Pra nós aí Valeu Eu agradeço Muito a cada um De vocês Eu tô indo Embora Tchau Tchau Um abraço E até a próxima Galera Tchau Tchau Tchau